Eu preciso ver o seu kiki, Silvia. É sério. Ele anda muito ocupado. Você não aprende mesmo, não é, garota? Ai, Silvia, vai começar a confusão. Ai, olha, o Sr. Monteiro está muito chateado porque você deu um bolo e fez ele fazer um papel ridículo na frente dos diretores da gravadora. Por que você não volta para a lixeira, ou para o cortiço, ou para o lugar de onde veio? Subúrbio, Natália. Subúrbio. Ah, eu devia ter imaginado, garotinha sem classe. Olha, Natália, já me cansei das suas ofensas. Não toque em mim, não grite como uma barraqueira. Nós estamos numa imprensa séria. Idiotinha desnaturada. Agora já chega. Já chega, imbecil. Pode vir. Anda! Imbecil! Se me xingar de novo, eu juro que bato na sua cara. Só falta você bater em mim, cadela, cadela, cadela. Você vai parar com isso, desgraçada. Agora sim você vai ver como a porca torce o rabo, minha filha. Não devia ter feito isso, sua mendiga. Nem diga, é você, sua sem graça. Eu juro que estou feliz por ter feito isso. Só que não vai ficar assim. Pode vir. Pode vir, eu quero ver. Solta esses sapatos. Fiquem calmas. Pode vir. Vem logo. Abre essa porta. Não abre. Não abre. Vamos resolver isso. Ah, deixe comigo. Ela me agrediu. Essa palhaça me agrediu. Desculpe, Emílio. Eu preciso desligar. Mas o que é isso? O que é que está acontecendo, Natália? Ela me provocou, seu Henrique. Vai permitir que fique assim o que essa estúpida acabou de fazer comigo? Na Eli, qual é o seu problema? Por Deus. Ah, ela me ofendeu. Me humilhou e... E eu não aguentei mais. É esse o problema. Manda ela embora, Kiki. Manda ela embora agora. Se não dispensá-la, juro que vai se arrepender, Kiki. Você está me ameaçando? Estou. Se não dispensá-la, eu vou contar todos os detalhes sobre o nosso caso para a sua mulher. Com licença. Vou deixar isso aqui, senhor. Eu vou fechar a porta. Sim, obrigado. Por Deus, Natália. Não. Eu acho que eu estou ferrada. Dispensa ela, Kiki. Não sabe do que eu sou capaz. Natália, você está levando isso longe demais. Eu não quero que uma mulher que é capaz de bater em mim trabalhe aqui. Acho que... Eu me ferrei. Não é seu Kiki. Acho que o senhor não vai querer que sua esposa descubra que está com ela. Que saiba do caso que tem com essa perua. Nele, como deve compreender, não me resta outra saída. Eu sei, eu já entendi. Essa ordinária está chantageando o senhor. Vai embora! O senhor, o senhor Henrique não me mandou embora. Morda, Kiki. Desculpe, Nelly, mas eu vou rescindir o seu contrato. Está fora da gravadora. Pelo menos diz isso na minha cara. Está fora da gravadora, Nelly. Tchau, 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 tchau.